A cidade é Lavra, Zona Norte, estamos aqui na Praça da Estação com muita alegria, muita felicidade porque saíram 4 prêmios do Super Minas Cap aqui na cidade. E entre um desses prêmios tem uma casa, mais um Jeep Renegade. Sabe o valor? A gente mostra pra você agora. Aqui então ao meu lado essa moça super sorridente é ela, a Eunice Antônia. É você mesmo? Sim, sou eu. Você tá ganhando quanto? A casa e o carro. São 205 mil reais. É presente natal e aniversário, porque esse mês é meu aniversário também. Quais são os sonhos que você sempre teve na vida e que você nunca conseguiu realizar e que vai conseguir agora com esse prêmio do Super Minas, Eunice? O carro. O meu sonho era ter um carro. O Renegade é um carrão, hein? É um carrão. Essa casa que você mora aqui não é sua, né? Não, é emprestada pros parentes meus lá de São Paulo. Você gostaria de imobiliar também a sua casa, comprar móveis novos, né? O meu guarda-roupa no dia da mudança quebrou, né? E aí fiquei sem. Conseguiu colocar outro no lugar até hoje? Não. Como eu sou manicure, né? Pretendo abrir um salão também. Ela vai conseguir ter a casa própria, vai? Sim. Vai conseguir ter o carro que ela sempre sonhou? Sim. Vai conseguir mobiliar a casa com os móveis todos novos? Também. E quem vendeu o certificado premiado pra Eunice tá aqui do meu lado, é o Diomédius. E ele traz pra casa uma bonificação de mil reais. Esse prêmio aqui tá chegando pra você uma boa hora também, Diomédius? Essa bonificação vai te ajudar no final do ano? Vai ajudar muito, né? Com a final do ano vai me ajudar bastante. Compre você também, que tem um sonho a realizar, compre, porque ganha mesmo e você ainda tá podendo ajudar outras pessoas que precisam. Ela merece tudo de bom, de melhor e eu fico muito feliz que ela tenha ganhado isso, que agora vai ter uma casa própria. Merece, merece muito. Foi um empresarial enorme, né? Um carro e uma casa. Ela tá muito feliz, todos estão por ela. Beijo, mãe. Você merece tudo de bom. Que Deus te abençoe, gente.